A meditação trará todo o lixo para a superfície. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Otto e esse é mais um vídeo aqui para o nosso canal sobre o Budismo no YouTube. Se você quiser dar os primeiros passos, começar do zero no Budismo e você não sabe como fazer isso, é só ir aqui na descrição desse vídeo e clicar no link para saber mais. Eu quero te contar uma história. Olha, há muitos anos atrás, faz mais de cinco anos, eu morava, dividia um apartamento com um amigo. Na verdade, eu estava procurando um lugar, encontrei uma pessoa no Facebook, estava dividindo um apartamento e tudo mais. E depois de um tempo morando, dividindo esse apartamento, aí cria uma certa amizade com essa pessoa e tudo bem. E um dado dia eu saí, fui resolver coisas, a gente fala, fui resolver umas coisas na rua, né? Vai no banco, vai fazer alguma coisa assim. Quando eu cheguei em casa, todo o meu equipamento de trabalho havia sumido. Apenas o equipamento. Eu tinha um Macbook Pro, eu tinha HD externo, câmera, umas coisas assim, porque eu sempre trabalhei com... Desde 2006 eu trabalho com computador, designer gráfico, site, essas coisas, redes sociais. E sumiu só isso. Como se o ladrão tivesse entrado na minha casa, pegado especificamente as minhas coisas, e depois foi embora. Ele não entrou nos outros quartos e nada. E quando eu cheguei em casa, olhei para aquele... A mesa do meu escritório ficava numa escrivania na sala. A sala era bem grande e aí tinha meu quarto, tinha aquela área ali que eu trabalhava. Só essas coisas tinham sido roubadas. E essa pessoa que eu dividia o apartamento estava tomando banho. Aí eu olhei e meu computador tinha sumido. Tudo tinha sumido. Das minhas coisas de trabalho especificamente. O computador, os dois HDs externos, a câmera. As outras coisas ficaram lá. Eu achei aquilo extremamente estranho. Comecei a ficar meio desesperado. Imagina. Todo o seu trabalho ali. Tudo que você tem, que é o seu... O material de trabalho. A ferramenta sua de trabalho sumiu. E a porta estava aberta. Mas assim, ela não estava encostada. Sabe quando você abre e deixa um pouquinho aberta? Não. Estava... Abria assim a maçaneta. Aí eu fui perguntar para ele. Bati no banho. Ele estava tomando banho. Aí eu falei... Nossa, aconteceu alguma coisa? Você viu alguma coisa? Roubaram o meu computador. E eu morava num prédio de uns cinco ou seis... Não, ali eu acho que eram quatro andares. Tinha portão. Não tinha portaria, mas tinha um portão normal. A garagem, tudo trancadinho direitinho. Tinha cerca elétrica. E eu fiquei encabulado com aquela história. Ele... Não, não estava tomando banho aqui. Ele falou... Não, porque a porta estava aberta. Não estava trancada com a chave, né? Estava sem trancar. Ele... Não, não sei. E aí eu fui na polícia. Fiz um boletim de ocorrência. Alguns amigos perguntaram... Será que esse cara não pegou? E eu... Não, não. O cara é super gente boa. Aí acabou que... Ficou por isso mesmo. Perdi toda a minha ferramenta de trabalho. Meu computador, minhas coisas, tudo. As principais coisas que eu tinha de trabalho foram roubadas. E depois de algum tempo... Começou a me surgir uma coisa. Depois eu mudei de lá. Aí eu comprei outro computador. Continuei lá um tempo. Depois eu me mudei. Depois eu mesmo comecei a me dar conta. Eu falei assim... Não, não é possível, cara. Só pode ter sido essa pessoa. Não pode ter sido mais ninguém. Porque se fosse um ladrão que entrou no apartamento para roubar alguma coisa... O que ele ia fazer? Tudo que ele visse na frente, que dava para carregar, ele levou. Mas ficou uma mochila minha lá embaixo. Embaixo da mesa, né? Com alguns outros equipamentos. Então não poderia ser um ladrão comum qualquer que entrou na casa de alguém para roubar. Pegou especificamente minhas coisas. Sabia que eu tinha um computador, que eu tinha HD externo. Essas coisas, né? Aí eu falei... Não, só pode ser... Não pode ser outra pessoa. Mas em nenhum momento eu desconfiei dessa pessoa. Não pedi para entrar no quarto dela para ver as coisas. Enfim. Por que eu contei toda essa história? Eu depois fiquei... Guardei isso dentro da minha mente. Guardei isso lá no fundo. E esqueci lá. E fiquei com essa pulga atrás da orelha. Só pode ter sido essa pessoa. Tudo bem. Estava fazendo o Zazen, minha prática de meditação. E veio isso na minha mente. Foi o fulano que fez isso. E você nem desconfiou dele. Você nem... Não tem como ser outra pessoa. Entra no quarto andar de um apartamento. Rouba especificamente uma coisa e vai embora. E deixa todo o resto. E aí eu falei... Poxa, é verdade, né? E como é que eu não me dei conta disso? E... Quando isso surgiu... Como um produto da prática... Eu lá fazendo a prática e veio isso. E eu já senti isso várias outras vezes. Eu já perguntei para o meu sensei. Para o meu mestre. Ah, ele falou... Isso é normal. Você está fazendo Zazen. Você vai começar a mexer nas coisas que estão guardadas lá no fundo. Elas vão começar a vir para cima. Tudo que está lá no seu subconsciente está lá embaixo. Está lá no fundo. A meditação naturalmente vai pegar essas coisas e vai levar para a superfície. Por isso que eu coloquei esse episódio como a meditação vai trazer para a superfície todo o lixo. Todas as coisas que você guardou. Todas as mágoas. Todas as coisas vão subir. E o que eu pensei na hora da prática? Eu estou lá fazendo Zazen. E surgiu isso na minha mente. Eu só falei assim. Eu te perdoo. Está tudo bem. Passou. Você fez isso. Provavelmente você gerou um karma muito pesado. Porque imagina você pegar o sustento de uma pessoa. As ferramentas de trabalho de uma pessoa. E roubar. Você imagina o nível de sofrimento que essa pessoa não vai ter. Imagina o karma negativo que essa pessoa não vai gerar para a própria vida. E essa pessoa que estava lá já fazia um monte de coisa errada da vida dela. Você vai vendo, convivendo. Traia a pessoa que ele estava junto. Roubou o meu computador. Você que está vendo aí. Imagina o nível de sofrimento que essa pessoa já não tem por fazer um monte de coisa errada uma atrás da outra. Então, eu usei essa oportunidade da meditação, de trazer isso para a superfície, para liberar isso de mim. Porque a meditação vai cavucando lá no fundo e vai trazendo as coisas para a superfície. E aí, se eu pego essa informação, esse lixo, essa coisa que eu guardei lá no fundo e falo assim, espero que você sofra, espero que as pessoas roubem sua ferramenta de trabalho principal e que você sofra igual eu sofri. O que eu estou fazendo? Eu estou gerando mais karma negativo. Eu estou desejando uma coisa negativa para o outro, que eu não gostaria que fizesse comigo. E aí, se você medita e isso acontecer, você pode usar isso como uma oportunidade para liberar isso de você. falar, olha, te perdoo, você provavelmente não fez uma coisa certa, mas provavelmente você também não está bem. Quem faz uma coisa dessa é porque não está consciente do que está fazendo, não sabe o problemão que vai ter na vida por fazer isso com uma pessoa. E aí, imagina, a pessoa faz isso, daqui a pouco ela trai a pessoa que ela vive, aí depois ela causa um outro problema. Imagina um problema atrás do outro, a pessoa vai gerando para si mesma. Então, eu não vou ser a pessoa que vou levar mais uma intenção negativa para o outro, querer que o outro se ferre. Eu não vou fazer isso. E eu não estou falando isso para você porque, ah, eu sou bom. Nossa, Léo, você é um prazer. Não é isso. Eu estou compartilhando isso com você para você ver como que nós podemos usar essas ferramentas e o método, a prática, o budismo, o método, a meditação, para nós nos tornarmos uma pessoa melhor. Não é porque o outro fez algo negativo comigo que eu vou mudar e vou ser pior que o outro. Porque qual é o sentido de praticar se for para ser isso? Então, eu não estou falando isso para falar bem de mim. Eu estou só trazendo uma experiência, uma história, uma coisa que aconteceu comigo, para você ver como é que a gente vai aplicando na nossa experiência as coisas. Eu tenho muitos defeitos, muitos erros que eu cometo, muitas coisas negativas. Eu preciso melhorar ainda muita coisa. Então, eu não estou aqui para falar bem de mim. Eu só estou falando de uma experiência, como é que isso surgiu, como é que eu lidei com ela. Para você ter uma ideia de como é que você pode lidar se isso surgir em você. Então, se vier alguma coisa negativa que alguém fez do passado, libera isso, perdoa isso, libera. Mesmo que for, assim, vamos supor, inventado, como se você estivesse falando, tá bom, eu vou fingir que eu vou liberar e vou perdoar. Mas faz fingindo mesmo, porque uma hora você daqui a pouco começa a fazer de verdade. Se você imita o Buda mesmo sem ser o Buda, a gente vai melhorando cada vez mais. Se você começa, tem até uma coisa engraçada, não é engraçada, é legal, assim, que meu sensei falou. Se você imita um ladrão e começa a roubar todo mundo, e as pessoas te prendem, eu falo, não, mas eu estava só imitando um ladrão, você é um ladrão. E se você imita Buda e você tenta ser como Buda, você é um Buda naquele momento, pelo menos. Você está tentando, mesmo que aquilo seja falso, não importa, tente. Então, eu espero que isso te dê uma nova perspectiva sobre coisas que surgirem através da sua prática. Surgiu coisa negativa, libera, perdoa, solta isso, solta. Se está vindo para cima, é para você, se você está cavucando e está vindo coisa negativa, solta isso. Vai ser muito bom para você. E aí, quando eu fui fazer esse vídeo, eu falei, poxa, eu vou compartilhar essa experiência. Eu falei, eu libero isso da minha mente, eu solto isso, eu perdoa esse cara. Porque espero que ele não cause sofrimento para si mesmo nem para os outros. Porque senão, se eu quiser o mal para ele, que prática é essa que eu estou fazendo? Que eu estou desejando o mal para o outro? Não, eu quero que ele melhore, eu quero que ele cause benefícios para os outros. E não problemas, sofrimento. Porque é ruim para ele, é ruim para os outros que ele vai fazer. Então, espero, aspiro de coração que ele pare de fazer essas coisas e comece a gerar benefício. Se não, que prática que eu estou fazendo? Qual é o sentido de fazer prática se eu estou querendo que os outros se ferrem? Então, deixa um comentário aqui. Se já surgiu alguma experiência dessa com você, se você tem alguma história dessa. Se você tem alguma mágoa. É isso, deixa um comentário assim. Se você tem alguma mágoa profunda de alguém que vem à sua mente o tempo inteiro. E você não consegue perdoar. E você não consegue liberar, soltar. Deixa um comentário aqui que a gente vai conversar. Então, um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo.